Ela tinha uma grande arma secreta para obter o sucesso Sabe qual era? A sua voz Carmen consegue se estabelecer na cidade grande E começa a investir em sua carreira musical Ela participou de alguns programas de calouros E isso fez com que sua bela voz se tornasse conhecida em alguns lugares Depois de se acostumar um pouco com os palcos A cantora recebe uma grande oportunidade na década de 60 De se apresentar no concurso Um cantor por um milhão Um milhão por uma canção Um programa da TV Record da época Carmen era confiante e tinha muito talento Não tinha medo de colocar os pés no palco E graças a isso, ela foi capaz de mostrar parte de seu talento ao mundo E ganhou o concurso Arrebentou Aqueles que estavam à sua volta Achavam aquela voz super agradável aos ouvidos E a incentivaram a seguir a carreira de cantora profissional E até a próxima E até a próxima